Águas que modelam uma cidade. Uma natureza cativante. Curioso farol bem no meio da mantiqueira. Em cantos da mantiqueira visita... Lambari. Localizada em meio à mantiqueira, a 890 metros de altitude, contando hoje com pouco mais de 22 mil habitantes, Lambari tem história ligada às suas águas e remonta aos anos 1780, nas terras de Antônio Araújo Dantas. Embora já conhecida pelos tropeiros que lá passavam, as propriedades terapêuticas de suas águas criou fama. A partir de 1815, quando o médico Manuel da Silveira Rodrigues publicou um trabalho acadêmico, mencionando as propriedades das águas. Em 1837, o padre Diogo Antônio Feijó, o famoso regente Feijó, esteve ali em tratamento e determinou várias melhorias ao local. Em 1856, passa a ser distrito. Em agosto de 1868, a princesa Isabel e seu marido, Conde Dê, chegam à cidade para tratamento com suas águas. E em 1901, é criado o município de Águas Virtuosas. Em 1930, através de decreto, muda o nome de Águas Virtuosas para Lambari, que após adaptação, advém de Araberi, ou Peixe Pequeno em Tupi, que existia em grande quantidade por seus riachos. Lambari é a terra da água Lambari, que já foi muito famosa, mas não é mais engarrafada. E também do famoso queijo catupiry. Sua história está em toda parte, seja em fotos, nos supermercados, nas paredes, nas fachadas, nos parques e em seus vários casarões, ainda conservados, ou passando por revitalizações. Tudo para manter uma história viva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, Lambari tem pressa, é uma cidade agitada, em busca de uma nova identidade e futuro. Matriz de Nossa Senhora da Saúde Ligada diretamente à criação da cidade, as primeiras informações oficiais dadas de 1850, com a criação da paróquia. Após sucessivas reformas, em junho de 1955, foi feita a sagração da atual matriz. Com características de um grande templo, exibe uma portentosa torre única, grandes portas de entrada e uma bela e circular capela. Tudo de uma beleza única, em qualquer ângulo que se olhe. Seu interior abraça e conforta, grandes colunas e belos vitrais suportam e iluminam suas orações. Ao fundo, um altar simples, bonito e funcional. Paz intensa. No teto, uma grande cruz te protege e te lembra a razão de você estar ali. Localizado a 965 metros de altitude, está o Santo Cruzeiro. Bem próximo ao centro da cidade e de muito fácil acesso. Oferece uma bela vista da cidade e da lagoa. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. De presente, um nascer e pôr do sol magníficos. Tchau, tchau. O Parque das Águas, criado em 1905, está localizado no centro da cidade. Foi o responsável pelo crescimento de Lambarim, ponto de coleta gratuita de águas terapêuticas, mas também uma grande área de cultura e lazer. Espelhos d'água, áreas de descanso, amplo salão, onde ocorrem periodicamente exposições. Uma linda gruta, onde a lenda da fundação da cidade é contada. E deliciosas piscinas de águas revigorantes e, claro, as fontes de coleta de água. Um lugar muito gostoso, seja de dia ou à noite. Música 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 Ao seu lado funciona o interessantíssimo Museu Dr. Américo Werneck. A Praça da Matriz é pequena e acolhedora. Arborizada e com deliciosos bancos, onde passaram o entardecer ao som dos pássaros. É uma delícia. Música E a Praça do Chafariz é uma outra opção para momentos de curtir o entardecer. Ou à noitinha, tomando algo em um dos vários bares que a circundam. Música Arte e criatividade são irmãs inseparáveis. Foi através da criatividade do proprietário do Hotel Imperial, um dos primeiros de Nambari, que fez uma pequena e bastarda parada de trem. Sim, bastarda, pois não é uma parada oficial. Bem às portas de seu hotel, a Paradinha Mello, que hoje ostenta uma bela arte ilustrando como eram aqueles tempos. Muito bonito e curioso. Música Lambari possui três grandes ícones que a fazem ser reconhecida internacionalmente. Fonte das Águas, o Lago Guanabara e o Prédio do Cassino. Música O Lago Guanabara foi construído por Américo Werneck entre 1910 e 1911. Sem sombra de dúvidas, Américo Werneck foi um visionário, a quem Lambari deve muito. Música Formado pelos ribeirões São Simão, Ribeirão das Flores e Mumbuca, sua profundidade máxima é de sete metros. Projetado para ter ilhas que serviriam de moradias para as aves aquáticas que ali iriam se estabelecer. De águas limpas, muitos peixes e belo paisagismo. É um convite para caminhadas matinais. Uma curiosidade. Américo Werneck mandou trazer gôndolas de Veneza da Itália para passeios no lago. Um luxo na época. Música O lago pertence a um complexo bem maior, que tem ainda mais três atrativos. Um deles é o Cassino. Música Construído também por Américo Werneck entre 1909 e 1911, para ser o Cassino da cidade. Sua inauguração contou com a presença do general Hermes da Fonseca, então presidente da república. E de Júlio Bueno Brandão, presidente do estado de Minas Gerais. Em uma área de 2.800 metros quadrados. Com estilo barroco e neoclássico, recebeu materiais vindos de várias partes do mundo. E a decoração, magnífica, a cargo de japoneses e chineses. O sonho durou uma noite. E como o Cassino, nunca funcionou. Desavenças políticas e litígio levaram o fim do Cassino. Hoje fechado para visitas. Mas é um belo monumento. A visão de empreendedor de Américo Werneck. Complementando o projeto arquitetônico do lago e do Cassino, foi construído um farol. Único no Brasil deste tamanho, longe do mar. Seu objetivo era iluminar o lago e o Cassino. Com 16 metros de altura, foi projetado em 1910. Inaugurado junto com o Cassino, em 24 de abril de 1911. Dizem que funcionou apenas naquela noite. E que do alto da torre, no dia 15 de novembro, é possível observar o sol se pondo bem no meio do telhado do salão principal do Cassino. O farol está localizado em uma bonita praça. Que dá acesso à cascata do lago. Uma exuberante e linda queda. De uma água proveniente do lago. Um pequeno canal com várias saídas de água, garantem um refrescante banho de rio. É uma delícia. Uma das três 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 Por ali é possível acessar o Parque Venceslau Brás. Um conjunto de lazer que faz parte de todo o complexo. Uma grande área verde com árvores nativas da Mata Atlântica. Um belo lago, largas alamedas, todos ingredientes para uma caminhada prazerosa. Piscinas estão ali disponíveis, que com uma pequena taxa você pode passar o dia inteiro se refrescando. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Localizado a 1.372 metros de altitude, proporciona não só uma visão inteira da cidade, mas todo o magnífico cenário que a Mantiqueira proporciona. Paz intensa, só se ouve pássaros e pensamentos. Lambari oferece ainda o Parque Estadual Nova Baden, constituído em 1994, substituindo a Reserva Biológica de Nova Baden, de 1974. Mata nativa muito preservada. Várias espécimes ameaçadas de extinção. Um mar verde e aberto à visitação. Reparem a infinidade de pássaros que lá habitam. Vá sem pressa. A sede administrativa do parque está localizada em um casarão construído no século XIX e foi residência do doutor Américo Werneck. Imponente, atualmente fechado para visitas. Quando aberto, recebe exposições interativas com a história do parque. A sede administrativa do parque está localizada em um casarão construído no século XIX e em um casarão construído no século XIX Logo na entrada do parque, você já vê a simpática estação de trem de Nova Baden, inaugurada em 1905, foi a primeira estação de trem de Lambarim e dali partiam as caixas com as águas engarrafadas na cidade. Uma beleza simples e encantadora. Música Dentro do parque existem três trilhas que podem ser feitas. Limpas, bem cuidadas e autoguiadas são um prêmio da natureza. Aqui o caminho é tão importante quanto o destino. Passe por elas sem pressa. Veja tudo o que a natureza te oferece. Flores, insetos, uma variedade enorme de árvores. Algumas com mais de 300 anos, como este Jequitibá. A trilha dos palmitos possui 900 metros de extensão. Parte dela beirando o riacho e possui duas pequenas quedas, bem bonitas. Nesta trilha é possível ver o trabalho de recuperação do palmito jussara, além de belas árvores nativas. Com nível fácil, leva cerca de 40 minutos para ser percorrido. Música 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 A trilha dos troncos. Esta trilha possui 1.800 metros de extensão e contorna um morro de mata bem fechado. Às vezes cruzando um riacho. Tem este nome em razão da quantidade de tocos caídos na trilha. Dada a quantidade, é uma trilha de nível médio para difícil, pois contorcionismos são bem exigidos no percurso. Esteja bem preparado. E como todas as outras, repelente sempre. Embora cansativa, ela proporciona uma imersão estonteante na natureza. Música 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 A trilha das sete quedas é a mais popular. De nível fácil e tão bonita como as demais. Nos leva à Cachoeira das Sete Quedas. Lugar de beleza inesquecível. De águas limpas e geladas, vem despecando por sete lindas quedas que, sugerimos, devem ser visitadas. Uma pequena trilha lateral da primeira queda te leva morro acima às outras seis. Música A primeira e segunda queda, já nos dão uma amostra da beleza que te espera. Calma, suave, sem pressa. Assim a queda número um e dois se exibem. Música 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 Seguindo nossa trilha, atravessando uma pequena ponte, a queda número três nos espera. Uma gostosa ducha natural, ideal para se refrescar pela longa jornada na trilha. Com um pequeno poço, ela é ideal para as crianças. Música Música A quarta queda continua calma, leve e delicada, em mais um cenário de esplendor. Música A quinta, boa para refrescar os pés. Para continuar a caminhada, morro acima, faltam ainda mais duas quedas. Música 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 Chegamos a sexta queda, mais um pequeno poço para banho e as expectativas aumentam para a sétima. Música Eila, finalmente a sétima queda. Aqui a prova que o simples pode ser suntuoso. Música 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 Pequenas e dispersas quedas caem suavemente como lágrimas na montanha. Música Lágrimas de alegria por banhar-se com a luz do sol, liberando um véu de gotas prateadas. Música As pedras recebem este carinho e lentamente repassam adiante tamanha beleza. Música Música O sacrifício valeu a pena. Agradeça a Mãe Natureza. Música 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 Música